Churrasqueira, controle remoto. Aperto o número 1, liga. Ligou. E aperto o número 2. Puta vida! Ai, socorro! Errou! Sai daqui, seu demônio, morre! Sai! Ai! Socorro! Puta vida! E morreu! O que você vai fazer? Vou me matar! Estrolei! Uma dádiva dos ninjas! Vai daqui! Tá aí! Tá aí! Meu Deus do céu! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.